Olha, no próximo sábado, o Sistema Atalaia de Comunicação vai realizar a primeira edição do Canal Cidadão de 2018. A comunidade do Conjunto Eduardo Gomes, lá em São Cristóvão, será beneficiada com vários serviços do Procon e Defensoria Pública, além de corte de cabelo e serviços de saúde. O palco será montado na Praça da Feira Livre, onde vai acontecer o show de Igor Ativado, além da gravação do programa Canal Elétrico. O Canal Cidadão é uma parceria entre o Portal A8SE, do Sistema Atalaia de Comunicação, do Seja Digital, Prefeitura de São Cristóvão, Assembleia Legislativa e SES.